Bem-vindos ao canal Elefante Sem Freio. Aqui você encontrará uma história emocionante e inspiradora sobre uma ave corajosa que mostrou ao mundo o verdadeiro valor do perdão. Prepare-se para embarcar em uma jornada extraordinária, onde contaremos a história cativante de uma ave que cruzou caminhos com um caçador implacável. Essa ave, incrível movida pela compaixão e amor pela vida, superou as barreiras do medo e do ódio, ensinando-nos a importância do perdão e da empatia. Junte-se a nós para desvendar como esse encontro improvável entre uma ave e um caçador transformou suas vidas para sempre com uma narrativa envolvente, imagens deslumbrantes e lições valiosas. Nossa missão é compartilhar essa história única com o mudo, reforçando a ideia de que a compaixão pode tocar os corações mais sombrios e restaurar a esperança na humanidade. Se você deseja se inspirar, aprender e vivenciar uma história emocionante sobre a força do perdão e a capacidade de mudança, não deixe de se inscrever em nosso canal Elefante Sem Freio. Vamos juntos desbravar os caminhos dessa emocionante história da ave que perdoou o caçador e quem sabe encontrarmos ensinamentos que podem transformar nossas vidas. Estamos ansiosos para compartilhar essa jornada com você. Era uma vez, uma pequena e colorida ave chamada Arya, que vivia em uma floresta exuberante. Arya era conhecida por sua beleza e sua capacidade de cantar melodias que alegravam todos os seres que a ouviam. Ela era amada e admirada por todos os animais da floresta. Porém, um dia, um homem malvado chamado Maicon chegou à floresta. Ele tinha um coração frio e não se importava com a natureza ou com os animais. Malcom trazia consigo armadilhas e redes para capturar os animais e vendê-los ilegalmente. Os animais da floresta, incluindo Arya, ficaram aterrorizados com a presença de Maicon. Tentaram fugir, mas ele era emplacado em sua busca por dinheiro e poder. Um a um, os animais da floresta caíram em suas armadilhas e ele os levava para longe, deixando a floresta cada vez mais vazia e triste. Arya, com seu espírito corajoso, decidiu enfrentar Malcom para tentarem detê-lo. Ela voou até ele enquanto ele preparava mais uma de suas armadilhas e começou a cantar uma melodia doce e cativante. Arya cantou com todo o seu coração na esperança de que sua música pudesse tocar a alma sombria de Maicon. Surpreendentemente, a música de Arya teve um efeito inesperado em Maicon. Por um breve momento, ele parou de armar a armadilha e ficou ouvindo aquela bela melodia. As notas musicais ecoaram na floresta e algo começou a mudar dentro dele. Enquanto ouvia a música, Maicon se lembrou de sua infância, quando costumava passar horas admirando a natureza. Ouvindo o canto dos pássaros, ele se lembrou de como costumava ser um menino inocente e alegre antes de ser corrompido pela ambição e ganância. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Maicon e ele percebeu o quão longe ele havia se desviado do caminho certo. Arya, com a sua doce canção, mostrou-lhe a beleza e a paz que havia perdido em sua busca por riquezas materiais. Cheio de remorso, Maicon se ajoelhou diante de Arya e pediu perdão. Ele prometeu mudar seu modo de agir e nunca mais prejudicar os animais ou a natureza. Arya, tocada pela sinceridade de suas palavras, decidiu perdoá-lo. A partir desse momento, Maicon transformou-se em um defensor da floresta. Ele desenvolveu todos os animais que havia capturado, desarmou suas armadilhas e ajudou a restabelecer o equilíbrio ecológico da região. Ele passou a trabalhar para proteger a floresta. Arya e Maicon desenvolveram uma amizade improvável. Ele passou a protegê-la de possíveis ameaças e ela continuou a cantar suas melodias, lembrando-o constantemente do poder do perdão e da beleza da natureza. Com o tempo, a floresta voltou a ser um lugar de harmonia e felicidade graças à coragem e ao perdão de uma pequena ave chamada Arya, que mostrou ao mundo o valor de perdoar e a importância de dar uma segunda chance a quem deseja mudar.